Olá, eu quero agradecer aí nossos amigos aí que sempre está ajudando no canal, meu amigo Luciano Bernardo, Rinaldo Adelino, Rudimar, Alberto Silva, Valmira, essas pessoas estão sempre junto aí, tem também o meu amigo Laércio também, que é desde o início do canal Laércio, meu Deus, Luciano também desde o início do Rinaldo Adelino, mas tem mais gente, meu Deus, gostaria de lembrar, olha rapaz, tem um amigo muito bacana, ele gosta do Raul Cessas e eu não lembro o nome dele, eu só sei que ele já sabe o que eu estou falando para ele e todo mundo vai saber também, quero mandar um grande salve, salve para meu amigo, esse amigo que fala no nosso canal aí, sempre firme e forte, esqueça, e obrigado a todos vocês pessoal, no final vou lembrar dele, e um abração para o amigo de Petrópolis, que ele sempre está aí no canal aí, e para a família dele e toda a galera lá de Petrópolis também, obrigado, essa música é para o meu amigo Rinaldo Adelino, vê se essa música é melhor para você aqui, Rinaldo Adelino, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, só pra baixo, e abafando aqui, não me canso de falar que te amo, tom de Ré menor, e que ninguém vai tirar, Ré menor, você de mim, nada importa se eu tenho você comigo, Ré menor, eu com você faço tudo lá, pode crer no que eu digo, sou feliz, e nada mais me interessa, só duas cordas aqui, no 2, no bordão, no sol, e embaixo, esqueço tudo, Dó até de mim, Ré menor, quando estou perto de você, eu fico triste, só de pensar lá, em te perder, é, lá maior, o nosso amor é puro, se me espero nunca acabar, por isso meu bem até juro, tem nunca, em nada mudar, mas se ficar um só momento, e menor, e menor, sozinho, sem te ver, eu fico triste, Ré menor, lá, só em pensar, em te perder, sol, sol, é, menor, doito, o nosso amor é puro, me espero nunca acabar, por isso meu bem até juro, tem nunca, em nada mudar, ela é máxima, 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 só pergunta, 2, 3, 4, 5, Esqueça, você não te ama, esqueça, você não te quer, não chores mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem, e não pensa, só pra baixo, em querer, em querer, faz sofrir até chorar, até chorar, igual, Savior 8, não chores mais, vem pra mim, vem Ré, não sofra, não pense, e, lar, não chores mais, meu bem, não chores mais, meu bem, obrigado galera, estamos juntos, salve salve a todos deixem o like se inscrevam no canal galera, obrigado a todos vocês o Estevam lembrei um salve salve para o meu amigo Estevam é um parceiro bacana e essas pessoas novas bacanas que estão chegando que eu não estou lembrando o nome mas vou lembrar o nome de vocês obrigado a todos